Vem, enlaça-me em teus braços Vem, aperta minha mão Eu te perdoo, porque te amo É todo teu, o meu coração Vem, esquece o passado Vem comigo caminhar Enxuga o pranto de mágoa e dor Escuta o canto do nosso amor Alma gêmea de minha alma Redimida no caminho Dois mil anos de aliança De esperança e carinho Vem, querido companheiro De jornadas e esplendores Através da eternidade Luz terno dos meus amores Vem, vamos oferecer Uma prece como vida Ao Nazareno Com gratidão Por tanto amor Em nossa vida Vem, Jesus está sorrindo Nas paragens do infinito Abençoando Abençoando Nossa união Vem, meu amor Dá-me tua mão Alma gêmea de minha alma Redimida no caminho Dois mil anos Dois mil anos de aliança De esperança e carinho Vem, querido companheiro De jornadas e esplendores Através da eternidade Luz terno de meus amores Dois mil anos de aliança others Status Diz Duis mil logos